Vamos dar um tirinho então pessoal, fazer um teste na argila com a munição Gold X da 9mm, só para fazer uma comparação com a munição Gold X da 45. Vou utilizar a pistola Glock G17 e a Taurus 1911, calibre 45. Bom, então pessoal, nós vamos fazer o primeiro disparo, o primeiro tiro na argila com a munição Gold X da 9mm com a pistola Glock. Depois na sequência nós vamos fazer com a mesma arma uma munição Bond de 115 mais P+, também expansiva, e para concluir depois a 45 Gold X. Bom, então pessoal, vamos lá ver o resultado do tiro na argila. E aí E aí E aí E aí e pedacinho A parte de trás dela Como é de costume Na Gold X Solta o núcleo da jaqueta E acaba se fragmentando E vários pedacinhos De jaqueta dela Isso aí Vários fragmentos Mas é uma transferência de energia Bem interessante Agora nós vamos fechar E vamos utilizar a Bonded 115 mais P+, E dar uma olhada Ver a diferença Bom, então o próximo disparo Munição 9mm Bonded 115 mais P+, Na argila A uma distância de 4 metros Pista quente Então vamos Vamos proceder a abertura Do bloco de argila Com a munição Bonded Já de cara pessoal Já podemos observar Que a penetração dela Foi bem superior A Gold X da 9 Ela praticamente Passou Mais de 30 centímetros E ela teve mais retenção Da massa Núcleo de chumbo E jaqueta Ficaram mais aderidos Que essa é a proposta Que essa é a proposta da Bonded Mesmo É isso aí pessoal É e a gente observa que A Gold X Ela faz uma cavidade maior No início E praticamente para E a Bonded A cavidade é um pouquinho menos A expansão é um pouco menor Mas em compensação Ela tem uma penetração maior É isso aí Juliano Vamos para 45 Vamos para 45 Bom Para finalizar Último tiro Com munição 45 Gold X Na pistola 1911 Taurus monofilar Olha aí pessoal Mas é isso aí Vamos lá Vamos dar uma olhadinha Na argila Como é que ficou Abriu um pedaço Aqui para lá Aqui já temos um pedaço Um fragmento Da jaqueta Olha aí pessoal Uma característica mesmo Da Gold X Que é Uma Grande cavidade No início E depois Uma redução Acentuada Da trajetória E perdas De De fragmento Aqui a culata O fundo Do projétil Ela não sobra nada De massa Não é muito grande A massa dela Ela praticamente Se decompõe É isso aí pessoal Bom Bônus do vídeo Pessoal Galão de 10 litros Munição 45 Gold X CBC Vamos detonar Esse galão Aí para ver O que vai acontecer Já que a proposta Da Gold É trabalhar bem Em meios Líquidos Aquosos Vamos experimentar Vamos experimentar Pista quente E Tá aí pessoal Funcionou né Valeu Cadê o galão Cadê o galão E ela não pegou No alvo Cristian Nós tínhamos colocado Um alvo Atrás Pessoal Para ver Se haveria Desvio De trajetória Tá Realmente Ela não Não chegou Ao alvo Provavelmente Ela fez toda a expansão Tanto é que nem saiu Ah não Saiu aqui Juliano Saiu Ela desviou Ou talvez tenha sido Aqui É Eu acho que foi aqui Que ela saiu Ela perdeu a trajetória Desviou para baixo Mas em uma linha reta A gente tinha colocado Aqui né Isso A ideia Seria ela sair aqui Bom pessoal Nós vamos ver Se acharmos aí O projétil A gente mostra Para vocês aí Tá Valeu O banho hoje está bom Temperatura está bem agradável Cinco graus aí Para tomar um banho Bom Depois do banho Que o Cristian levou Na Com a quarenta e cinco Aí O que a gente tirou De conclusão Nós tínhamos colocado Uma obreia aqui né Cristian Isso Mais ou menos Na mesma linha Trajetória A gente colocou Uma no alvo E o Cristian Efetou o tiro Tudo na mesma altura Deu de notar Que ela não acertou Essa região aqui Então ela desviou Bastante Eu acredito Que ela tenha Desviado abaixo Sim É o que tudo indica Depois a gente pode Conferir no vídeo Mas parece que a perfuração Está ali É Embaixo Ela saiu Deformada Então Dessa altura Para lá Ela caiu Pelo menos Uns 25 a 30 centímetros Aqui já Nos orifícios Aqui De entrada De saída Já teve uma queda Já dá para perceber A diferença na altura É É isso aí Está bem pessoal É isso aí Só esse adendo aí Que eu acho que é uma observação importante Valeu Até o próximo Tchau 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 Tchau